Salve, salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vida na Califórnia. Meu nome é Angelo Mendonça. Se você que está chegando pela primeira vez puder dar aquela força, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, a gente agradece bastante. E hoje, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês exclusivamente os 5 carros que no Brasil é considerado carro de luxo e aqui toda pessoa que trabalha consegue comprar. Todo mero mortal, assim como eu, consigo comprar os 5 carros luxuosos no Brasil que aqui todo mundo consegue comprar. Ficou curioso? Fica até o final do vídeo e você vai descobrir cada máquina. Bom, pessoal, vamos começar com esse Audi aqui. Olha só, aldeira, galera! Esse Audi é uma máquina, olha essa rodeira, roda 18. Olha só por dentro do carro, tanto que está bonito. Bancão de couro. Audi, né? Carro alemão, galera. Topíssimo. Estava mostrando aqui para vocês a traseira do bicho. É um A4, tá? Carrão top, 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 sem detalhe. Estou olhando aqui e mostrando para vocês agora o valor, galera. R$ 2020, tá? Um ano de uso. R$ 13.000 milhas só. R$ 13.000. Zero. R$ 38.998. Galera, com R$ 38.000. O que você compra aí no Brasil? Deixa nos comentários aí. Estão está mostrando mais máquinas, sim. 5 carreta top, viu? Olha só, dá mais um take da carreta para vocês verem. Topíssimo! Muito bonito o carro, hein? Setador! Olha só essa máquina, galera. É BMBB. Olha só, que máquina. Setador e do Frentona Imponente da BM. Ora, papai. Olha só, está fazendo um take aqui, galera. Ó, é uma 228i, tá? X-Drive, tração nas quatro rodas. Olha os escapamentos dela. Top, hein? A rodona da bicha. Viu o aro dela? Aro 18, viu, galera? Olha só, vamos estar olhando o ano dela e o valor. Olha só por dentro. Bonito, hein? Nossa, tanto botão ali no câmbio. Você está doido? Muito bonito o carro. Ó, galera, é um BM, tá? 228i, né? X-Drive, que é tração nas quatro. R$ 2.020, tá? 12.000 milhas. Zero. 12.000 milhas. Rodou quase nada. R$ 33.998. E aí? R$ 33.000. Dá para comprar um golzinho o quê? R$ 33.000. Dá para você comprar um golzinho 2020? Deixa nos comentários se dá. Bora, bora. Olha essa Mercedona aqui. Eu gosto dessa cor. Gente, do céu. Essa cor para mim, essa chumba aqui, chama atenção demais. Ela é muito bonita. Está muito top esse carro aqui. Vamos estar olhando aqui, mostrando para vocês aqui, pessoal. Olha só a rodeira da Mercedes. Vamos ver o pneu. Qual que é o aro? Estou procurando aqui. Aro 18, viu, galera? Olha só. Chumbo, né? É um prato escuro. Detalhe, é uma C, tá? Uma C300, tá, pessoal? Olha só. Uma C300. Muito top. Estou mostrando aqui por dentro aqui. Lembrando, pessoal, eu não fui autorizado a ficar filmado dentro dos carros, a abrir os carros, tá? Eles deixaram eu filmar aqui, mas desde que eu não abro os carros, tá? Na realidade, também os carros estão trancados, né? Mas a intenção é mostrar para vocês preços, tá? É legal a gente estar mostrando dentro do carro, mas infelizmente não pude, né? Então, vou mostrar aqui o ano da criança. É uma 2018, tá? 40 mil milhas só. 29,998. Fala aí, galera. Né? Agora que vocês ficam pensando. Pô, velho. Brasil podia ser assim, né, cara? Eu sei que vocês ficam revoltados com isso, cara. Eu fico revoltado. Imagina vocês que estão aí. Olha só. Mais um take da bicha. Você tá doido, galera? Galera, olha só a máquina. Nossa, a cor tá chamativa demais. Mas eu, particularmente, eu adoro o Mustangão, bebê. Olha só que máquina. Olha, você tá doido. Olha só que carro top. Vamos estar olhando aqui, ó. As rodeiras do bicho. Roda 19. Aerofólico desinilato. Traseiro, pretinho, bonito. GTzão aí nas traseiras do bichão, ó. Você tá doido, bebê. Essa cor ficou top. Olha só por dentro do carro, galera. Olha só. E, galera, não é automático, não. É o manualzão mesmo, brabo. É isso aí que é o top. Tanta galera gosta aí pra poder tá fazendo aquela acelerada. Olha só. Agora eu vou demonstrando o valor. De 2017 Ford Mustang GT, tá, galera? 58 mil mil. Carro super novo. Olha o valor. 31.998, papai. Cê tá doido. Que máquina, galera. Que máquina. Muito bonito o carro. Eu, particularmente, adorei a cor. Olha só. Tá doido. Vou fazer mais um videozão do bichão aqui, ó. Cara, dá pra ficar indignado ou não dá, velho? Você com esse dinheiro aí, velho, você comprar um Gol, velho. Aqui você anda de Mustang. E é claro que muitos vão falar, ah, você tem que converter. Não, galera. Eu não posso converter. Eu ganho em dólar, eu tenho que gastar em dólar, né? Eu tenho que colocar em dólar. Se você tivesse aqui, você ia comprar em dólar. Se eu tivesse no Brasil, ia comprar em real. Então, galera, olha só. Cê tá doido. Muito barato. Bora, bora. Vou assinar mais uma máquina pra vocês aí. Bom, galera, então esse é o quinto e último carro que eu vou estar mostrando pra vocês, na minha opinião, que é de luxo pro Brasil. E aqui todo mundo consegue comprar. E eu vou ousar agora, viu, galera? Eu vou ousar porque eu acho o carro bonito, acho o carro top e dá pra comprar. Claro, dependendo do seu esforço, você consegue comprar. Vou estar mostrando essa máquina aqui pra vocês, velho. Olha só a criança, bebê. É um Corvette conversível, galera. Nossa, anjo, mas dá pra comprar. Na hora que você souber o valor desse carro aí, é um preço de um Gol novo. Eu não sei nem quanto tá o Gol novo, eu tô chutando. Tá mostrando o carreto pra vocês aqui, galera. Olha, você vê essa rodeira do bicho. Cê tá doido. Roda cromada, tá? É, roda 18, viu, galera? Olha a máquina, galera. Olha só os banquinhos da criança. Ah, e aí? O volantão do bicho. Nossa, esse carro é top demais, gente. Olha só. Parece um carro de corrida. Baixinho, olha só que carro mais top. A traseira, né, do bicho que tá aqui, imponente? Ó, olha só a saída. Olha o escapamento do carro. Cê tá doido, bebê? Que máquina, que máquina. Vou estar revelando o valor pra vocês. Vamos fazer mais um fake do carro aqui, que esse carro é bonito demais, gente. Olha só, ó a frente dele. Tá doido, olha só. Vamos estar revelando o valor do bicho agora, galera. Bom, pessoal, é um carro que já é velho de ano, mas ele tá muito novo, viu, galera? Eu vou estar mostrando pra você ver as milhas dele. Olha só. Ó, um Corvette 2014, tá? Ele tem 12 mil milhas. Não rodou nada, gente. Não rodou nada. Ó o valor, 46.998. Cê tá doido. Isso aqui concorre com o Ferrari, Porsche. 46 pontos sem andar numa máquina. Isso aqui conversível. Cê tá doido, cara. É surreal. Fala aí. Dá pra indignar ou não dá, gente? Os preços de carro no Brasil. Olha só que máquina. Cê tá doido, velho. Bom, então é isso, pessoal. Eu tô mostrando pra vocês os cinco carros que, na minha opinião, é considerado de carro de luxo no Brasil. Vocês viram as máquinas aí. Que aqui nos Estados Unidos, meros mortais como eu, conseguem comprar. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você viu que só tem máquina, né? Deixa aí nos comentários se você sabe o preço de algum desses carros que eu mostrei aí no Brasil, pra gente tá podendo fazer a comparação. Então é isso aí. Obrigado por ter assistido esse vídeo mais uma vez, tá, galera? Fique com Deus e até o próximo vídeo.